Olá, segue uma versão aqui ó, é um cabo que você conectar seu Xbox, seu PS4 e tal, tem uma porta USB que você conecta aqui no USB e a tomadinha para se conectar aí, serve para celulares também, para smartphone e se desejar também para jogar confortavelmente aí você pode ficar, deixar o Xbox ligando uma fontezinha externa aqui ó, aí você conecta na fonte e carrega aqui do lado do sofá e não perde o jogo em E é isso aí gente, um abraço aí, valeu e até a próxima aí, curta nosso vídeo aí também, tá bom? Um abração aí, valeu